Yo, zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Há algum tempo atrás a gente fez alguns vídeos aqui no Laboratório falando sobre as bordas dessa temporada, que elas estão muito feias em comparação às bordas anteriores do League of Legends. A Riot ouviu a gente e fez umas postagens no Twitter falando que eles estariam fazendo atualizações para melhorar as bordas. Então, eu tô aqui com as novas bordinhas do LoL, a gente vai estar dando uma vista nelas e comparando com as antigas também. Se eu gostei é muito importante, deixei ele no começo do vídeo. E lembrando que isso que a gente vai ver aqui é beta, então é algo que ainda tá sendo trabalhado. Se vocês acharem interessante, escrevam nos comentários, que eu tenho certeza que a Riot vai querer muito ver o feedback de vocês em relação às novas bordas, beleza? Então, aqui a gente tem as bordas velhas, né? Tá escrito old, porque é velho em inglês. E a grande crítica é que elas não têm muita diferenciação. A ferro e bronze, você não consegue ver muita diferença. Você tem que ficar prestando muita atenção para notar que tem uma diferença de coloração, de cor, coisa do tipo. Prata aqui, né? Que no caso, pra mim, o prata e o platina eram muito próximos. Mas vendo aqui, eu consigo ver que o platina tem uma iluminação. E o bronze e o ouro também não têm muita diferenciação, né? Então, a Riot disse que eles estariam fazendo um trabalho para fazer uma diferenciação melhor. E aqui desafiante, grão-mestre e mestre e diamante, né? Inclusive, cara, mano, tá muito ruim. Eu, particularmente, odiei essas bordinhas. Aqui embaixo, a gente tem as novas bordinhas, né? São os mesmos personagens com as mesmas bordas de campeão. Aqui você vê que a Evelyn tem a bordinha. Bom, então, o que eu posso dizer para vocês? A bordinha de baixo, você vê que eles tentaram dar uma coloração diferente. Tipo, o ferro tá mais prateado, o prata tá mais azulado. Enquanto o bronze, o bronze eu acho que ele sofreu... Tá um pouco mais... A cor do bronze tá um pouco mais destacada. O ouro, eles colocaram um pouco mais de iluminação. Se você prestar atenção aqui, tem um pouco mais de iluminação. E o diamante recebeu uma coisa diferente. Agora o diamante tá mais roxo. Eu acho que a grande crítica era essa, né? Que o diamante estaria meio tosqueiro. Agora o diamante tá um pouco mais roxinho. E aí vai crescendo, né? O grão-mestre, o desafiante... Tipo, não senti muita diferença entre... Aqui você vê que ele vai ganhando novas coisas, né? Tipo, tem umas asinhas a mais aqui no grão-mestre em comparação com o outro. E o desafiante continua sendo a mesma coisa praticamente. E a iluminação mudou, basicamente. Bom, visto a distância... Vamos dar uma vista à distância aqui pra ver se fica melhor. Aqui mais ou menos seria a visão que a gente teria das bordas dentro do League of Legends, né? Aqui o ouro realmente tá mais destacado. Você consegue ver que tem algo a mais aqui, que é bem diferente do bronze. Mas ainda continua tendo o mesmo problema que eu tinha visto anteriormente. Eu acho que tem pouca diferenciação. Então, você tem que ver muito as nuances de coloração pra você identificar que se uma borda é uma ou outra. Por exemplo, prata, ele tá mais destacado agora que é prata. Assim como o bronze e o ouro estão diferenciados. Mas eu senti que só colocar uma iluminação pra destacar o ouro não resolve o problema. Não tá parecendo o ouro. Não tá parecendo um negócio que você conquistou com muito esforço, né? O ferro, por exemplo, ele tá mais prateado. Tá diferente do prata, com certeza. Mas mesmo assim, se você não tem costume de jogar muito com as pessoas que tem essa bordinha ou a outra, vai ser difícil você entender isso, né? Então, eu ainda não gostei das novas bordinhas. As bordas que eles lançaram esse ano foram as piores que a Riot já fez. Em toda a história do League of Legends, essas são as piores bordas que a gente já teve. E olha que ano passado estavam muito mais bonitas. E eu entendo que vai seguir um novo estilo gráfico que vai ter no cliente que ainda não chegou. Que vai estar chegando agora esse mês de fevereiro, né? Um novo estilo de quest, coisa do tipo, que é um negócio bem interessante até. Mas eu senti que, tipo, esse minimalismo que a Riot fez poderia ter sido melhor. Poderia ter sido, tipo, uma cor, tipo, crua, sabe? Uma borda crua, sabe? De, sei lá, amarelo pra ser o ouro, né? Verde pra ser o platina. Eu acho que tentar colocar essas coisas deixou muito confuso. Encheu demais e, nas ligas baixas, tipo, ficou muito complicado de identificar. Nas ligas altas você entende que, tipo, tem uma coisinha aqui que vai subindo e vai ganhando umas asinhas e vai crescendo. Ficou crescendo até chegar no grão-mestre e no desafiante que ela já ganha essas duplas e fica mais bonita. E no platina, verde, diamante, agora tá melhor, né? Que tá roxo em vez de ser azulado. Ficou mais destacado por causa disso. Mas quando você coloca nas ligas baixas, mano, o ouro e o bronze é uma iluminação a mais. É o que define o que um é o outro, sabe? Não gostei. Não, realmente, não curti não. Mas pelo menos o bronze tá bem diferente do ferro, que eu achava complicado, né? Os três aqui estavam muito parecidos, né? Agora eles estão destacados. Você consegue ver que são coisas diferentes. Por mais que você vai ter que ter um pouco de costume, vai ter que ficar olhando, né? É uma coisa que você bate o olho e você não consegue identificar muito bem. Inclusive, eu acho que isso é uma crítica válida pro design. Porque eu acho que um design bom é aquele que você bate o olho e você entende o que tem. Você entende que aquilo é aquilo de silhueta. É o que a própria gente fala, né? O campeão tem que ter uma silhueta no LoL dentro do jogo que você entende ele, mesmo que ele esteja colorido de cores diferentes. A silhueta da cena é indistinguível por causa da arma que ela carrega e assim por diante. E aqui você não tem isso. Aqui você tem que prestar muito atenção nos detalhes pra você identificar qual é a liga. Só se você tá no Platina, no Diamante, no Mestre que você consegue ver essas diferenciações. Talvez também a escolha dos personagens não foi muito boa. Porque eu acho que eles seguiram um pouco a temática de cor das Splash Arts com as bordas pra ficar mais destacadas. Que nem a LeBlanc aqui ou o Victor. Eu não achei que isso ficou bom porque na maior parte das vezes não vai acontecer, né? Mas na minha opinião não ficou boa as bordas, mesmo as novas. Inclusive eu vou mandar mensagem falando sobre essa questão que tá difícil de diferenciar. Não sei se a ideia era fazer um negócio minimalista e no final das contas ficou complicado, mesmo sendo minimalista. Mas eu acho que eles erraram um pouco aí a marca. E, bom, como eu disse, essas são as piores de todas, né? Então valeria mais voltar atrás pra uma do ano passado. Bom, então é isso, Clã. Espero que você tenha gostado desse vídeo, da minha opinião. Escreva a sua opinião em relação às novas bordas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê.